Bom dia, pessoal. Vamos dar início à coletiva do Fernando Diniz, coletiva de apresentação do novo técnico do Santos. Inicialmente, eu vou chamar o presidente Andrés Roeda para falar algumas palavras e logo em seguida já damos início às perguntas feitas pelos jornalistas. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia à imprensa aqui presente e um bom dia especial para toda a nossa torcida. Hoje a gente está aqui reunido para apresentar o nosso novo técnico, o nosso novo treinador, que é o Fernando Diniz. Com um perfil técnico completamente aderente ao que o clube procura, o que a diretoria procura. Jogar sempre em direção ao gol, com futebol bonito, utilizando o nosso pessoal da base e, sobretudo, de entender com total transparência a fase e o momento que o clube vem atravessando na sua parte financeira. Um momento esse que eu sempre faço questão de frisar, um momento completamente momentâneo. é uma fase que rapidamente a gente vai ultrapassar. Mais do que um técnico, o Diniz, com certeza, vai ser um grande parceiro neste momento de reconstrução do nosso clube. A gente tem conversado muito e isso, tanto para mim como para ele, está muito claro. É um trabalho que vai ser feito, mais do que simplesmente treinar o nosso time de futebol. É um trabalho de parceria, de reconstrução. Diniz, seja bem-vindo à família do Santos Futebol Clube. A bola está com vocês. Bom, vamos iniciar as perguntas. Primeira pergunta, Juliana Iamaoca, Rádio Band News. Bom dia, Diniz. Gostaria de saber quais foram as principais impressões do elenco depois que você foi confirmado como técnico e começou a estudar os jogadores do time. Como pretende blindar os jovens do elenco neste momento de pressão por bons resultados depois de um estadual conturbado? Primeiramente, é um prazer poder ser o treinador do Santos. O clube que eu já passei, tive a honra de passar como jogador. Falar de maneira especial e singular de todo mundo que vem aqui, que é o time do Pelé. Então, só isso já faz o time estar sempre entre os maiores do mundo, não os maiores do Brasil. Então, é uma honra muito grande poder vestir essa camisa e poder me entregar com toda a força que eu tenho para poder ajudar o Santos neste momento. Bem, antes de responder a pergunta, agradecer ao presidente. A gente, de fato, teve uma sintonia fina, muito grande. Ele foi o que foi, ventilou na imprensa o que saiu, de fato, é verdade. Que a minha conversa com ele foi a base, o fio condutor, para que a gente tivesse um acerto. Porque, de fato, eu preciso de uma pessoa como ele, o que eu senti dele. Teve uma sintonia, como eu disse, uma química muito forte, de seriedade, de caráter, de bons valores. Porque essas são as coisas mais importantes da vida que eu faço questão sempre, que também é a base do meu trabalho e as coisas que eu aplico no time de futebol. Quanto à pergunta, o elenco do Santos é um elenco com muitos bons jogadores, muitos jovens, como é característico do próprio clube, e com alguns jogadores mais experientes também, que dão sustentação. Alguns deles eu conheço bem. Então, é uma mescla muito interessante, que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho juntos. Quanto à habilidade dos jogadores mais jovens, esse é um trabalho que a gente tem que fazer sempre internamente, procurando conscientizar os jogadores do que é o mundo do futebol, esse mundo superagressivo, que a gente está exposto o tempo todo, e a gente tem que saber olhar para dentro e vencer isso. Aquilo que vem de fora, a gente tem que saber filtrar para nos fortalecer. E acredito que a minha chegada, ela chega até de um momento importante para o time, importante, na minha opinião, para ver do que os jogadores são capazes. Ontem foi um dia especial, principalmente para os jogadores jovens, que eles foram testados, um dos jogos mais importantes da história do clube, e eles responderam de maneira muito positiva, e já falo aqui que eles estão todos de parabéns pelo que fizeram ontem. Fernando, Guido Botolomazzo, da Santa Cecília TV. Fernando, o elenco do Santos tem o seu perfil de trabalho? E se tem, que tipo de jogador o Santos tem que contratar para suprir as necessidades? Todo mundo faz uma conexão de maneira facilitada em relação àquilo que eu penso do futebol e àquilo que o Santos já entrega naturalmente. É um futebol para frente, desde muito tempo, desde quando eu me conheço por gente. Não sou da geração do Pelé, mas eu cresci já com a geração dos primeiros meninos da Vila, do Joari, João Paulo, Pita, e depois veio o Giovanni, que foi meu contemporâneo, que quase foram campeões brasileiros em 1995, e depois vem Robinho, depois vem Neymar, e continua produzindo jogadores, Rodrigo e essa geração que está aí. Então, é uma conexão fácil de se fazer, do meu nome, com estilo de jogo que acompanha a tradição do Santos. Então, aqui na minha... De fato, tem muita coisa a ver com o que a gente tem pela frente. Então, é trabalhar muito para a gente conseguir os nossos objetivos de uma maneira muito positiva. A pergunta tem mais um que eu esqueci, um outro final da pergunta. Você acha, se estiver assistindo, o que o Santos precisa para suprir sua necessidade? Que tipo de jogador? Eu acho que é jogador pontual. Eu, vocês acompanham o meu trabalho, eu não sou um treinador de ficar exigindo inúmeros jogadores, mas eu acho que a gente tem que trazer jogadores pontuais, e com a capacidade de vir e nos ajudar de maneira direta. Então, assim, é isso que a gente vai buscar. É um elenco que me agrada bastante, como eu já disse, pelos jovens talentosos que ele possui e também pelos jogadores experientes. Então, jogadores pontuais devem vir para nos ajudar. Ricardo Matins, da Rádio Transamérica. Diniz, você tem um estilo de jogo de muita posse de bola. No seu último clube, isso deu resultado até um certo ponto. Depois foi algo que não deu mais resultado. O que você pretende fazer no estilo de jogo do Santos? Então, o futebol, ele não se resume às coisas simples que as pessoas acham que se resume. A gente, quando perde e ganha um jogo, perde e ganha um campeonato, não é por conta do estilo de jogo. Isso daí é a ponta do iceberg. É muito mais complexo que isso. Então, hoje eu fui talvez o principal envolvido no... Um dos principais envolvidos na ascensão e depois no declínio que o São Paulo teve. E até hoje, eu já assisti os jogos 20 vezes, alguns jogos. E você, então, para melhorar a condição tática daquilo que a gente estava fazendo, e você não acha a solução de maneira fácil. Então, tem a questão das relações, da maneira como as coisas foram se desenvolvendo. Então, não dá para você falar assim, o estilo está sempre aberto e sempre se aprimorando. Então, tem coisas, de fato, que a gente pode melhorar daquilo que foi, mas são coisas muito sutis. A maneira que eu enxergo o futebol, tem coisas que são mais importantes daquilo que você quer identificar no primeiro momento. As coisas, geralmente, quando você vai pelo caminho fácil, você acha que está fazendo algum acerto e você está, às vezes, mexendo naquilo que você está fazendo de maneira positiva. Então, até hoje, eu estou refletindo sobre tudo o que aconteceu nesse último trabalho e melhorando. Então, hoje, para o Santos, você pode ter certeza que já vem o Fernandes melhor do que aquele do meu último trabalho. Gustavo Soler, da Rádio Band. Bom dia, Diniz. Seja bem-vindo. Este será seu quarto trabalho na Série A do Brasileiro, e talvez tenha algumas semelhanças com o projeto do Fluminense, já que o Santos hoje não vive o melhor momento financeiro e tem um elenco cheio de garotos para serem lapidados. O que a diretoria, elenco, torcedores e imprensa podem esperar do seu trabalho, e o que você espera da diretoria, elenco, torcida e imprensa para este projeto no Santos? O que eu espero aqui no Santos é fazer um grande trabalho, é dar um passo adiante daquilo que eu tenho feito na minha carreira, do Atlético para o Fluminense, Fluminense para o São Paulo e agora do São Paulo para o Santos. E a minha vontade é que a gente consiga se dar bem, que a gente consiga se respeitar, do elenco e da diretoria, o que eu tenho certeza é que não é uma esperança, é sua expectativa. Eu tenho muita confiança que a gente vai ter uma parceria muito forte, muito grande, porque a comissão técnica, jogadores e diretoria são os trabalhadores. E o pessoal da imprensa, vocês estão aí para fazer a avaliação, o que vocês acham pertinentes, com respeito, sempre. E o torcedor, a gente tem que entregar para o torcedor. A gente tem que entregar vitórias, bom futebol. Então, o torcedor, ele quase sempre tem razão em todas as coisas que ele faz. Então, a gente tem que entregar para o torcedor aquilo que ele espera, que é vitórias e bom futebol. E a gente vai fazer de tudo para isso. Costabile Salzano, da VTV. Olá, Fernando, bom dia. Seja bem-vindo. O Santos está passando por um momento bastante tenso e os torcedores já começam a se preocupar em relação ao Campeonato Brasileiro. Os jogadores são jovens, mas de qualidade. O que você está pensando em implantar do seu estilo de jogo para melhorar essa situação do time? No fundo do estilo de jogo, a gente bate muito nessa tecla do estilo de jogo. O futebol não se resume à tática. Você ganha e perde com táticas distintas. Eu acho que o estabelecimento de boas relações, de poder passar coragem, confiança e, principalmente, solidariedade para que os jogadores joguem de maneira coletiva. Acho que a base do meu sistema é a maneira coletiva como os times que eu dirigi conseguem jogar, jogar e marcar. Então, isso que a gente vai, desde o primeiro momento, colocar na cabeça dos jogadores, a gente ser uma unidade muito forte e a gente sendo um time coletivamente muito forte, as individualidades vão sentir mais a vontade para poder criar e para poder mostrar seu talento. Então, essa é a base de todos os trabalhos que eu fiz e a gente vai procurando melhorar com o passar do tempo. Eu acredito muito no trabalho que a gente está iniciando hoje. Marcelo Razan, do site Goal. Você costuma dizer que é criterioso para indicar contratações de reforços em clubes grandes, porque prefere usar a base dependendo do caso. Qual o perfil de reforço que você acha importante o Santos buscar no mercado e em quais posições vê carências? Eu não vou falar de posição. Eu acho que qualquer jogador, mesmo em todos os lugares, um elenco está sempre aberto a bons jogadores que venham a chegar. Eu sou criterioso mesmo. Eu acho que num time do tamanho do Santos e com a base que a gente tem, a gente não pode trazer um jogador simplesmente para vir e, às vezes, que não tenha uma condição imediata de produzir. E, ao mesmo tempo, se não acontece isso, você atrapalhar o acesso dos jovens ao time profissional para desenvolverem suas carreiras. Então, a gente tem que buscar o jogador que tenha condição de vir, na medida do possível, para poder, das condições financeiras do clube, para poder nos ajudar a dar sustentação para a equipe e tirar um pouco dessa carga, às vezes, que fica exagerado, em cima dos garotos. Bruno Lima, do Jornal da Tribuna. Você chega ao Santos depois de um Campeonato Paulista em que o time correu o risco de rebaixamento e está ciente de que poderá contar com poucos reforços. Baseado nisso, o que o torcedor pode esperar da sua equipe dentro do brasileiro? Então, a gente vai contar com poucos, mas a gente vai fazer de tudo para ser poucos e bons reforços. O Santos não precisa de muitos reforços, precisa de poucos reforços, reforços pontuais, mas que seja de muita qualidade. O Campeonato Paulista, eu acho que a partida de ontem, como eu disse, vou ressaltar de novo, o time mostrou muita maturidade, não teve um ganho emocional, eu acho que, para os jogadores mais jovens, talvez tenha sido a primeira oportunidade de vivenciar isso, um jogo de extrema pressão, e eles conseguiram responder super bem. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, a gente tem aí a Libertadores pela frente, a Copa do Brasil, e a gente precisa ter consistência. Eu, como eu disse, não tem uma fórmula mágica, mas uma das bases é criar uma unidade muito forte, que a gente consiga se entender, que a gente consiga produzir muito coletivamente. E aí precisa muito trabalho, trabalho na parte relacional, emocional, trabalho tático de campo, para a gente conseguir colocar as ideias táticas para os jogadores, isso vai levar um certo tempo, mas é um time que já tem mostrado alguns resultados muito bons aí, principalmente nos últimos jogos, mesmo quando o resultado não veio, fizeram uma boa partida contra o Palmeiras, fizeram uma partida boa contra o Red Bull, fizeram um bom jogo também na Argentina, contra o Boca Juniors, e aqui contra o Strongings. Então, a gente vai procurar e otimizar aquilo que está sendo feito, para a gente conseguir ter uma temporada positiva. Felipe Silva, do Portal IG. Seja bem-vindo ao Santos. Você tem como marca a criação de jogadas a partir do setor defensivo, com grande utilização do goleiro nessa troca de passos para envolver o adversário. No Santos, você pretende seguir essa mesma filosofia de jogo? Não, é só a filosofia que me acompanha desde 2009, desde quando comecei a minha carreira como técnico. E essas coisas vão sendo implantadas de maneira paulatina e de acordo com o que o time vai se sentindo confortável para executar. Nunca é proibido, às vezes as pessoas imaginam que vai fazer daquele jeito, tem que ser sempre daquele jeito. É só olhar todos os trabalhos que eu fiz, que aquilo vai ser implantado de maneira paulatina, como eu disse anteriormente. Não é algo que eu vou chegar aqui sem treinar ou com pouco treino e querer que os jogadores saiam fazendo tudo que só o tempo pode ajudar a fazer. Mas, aos poucos, a gente vai implantando a ideia. Eu acredito muito nesse modelo, modelo de imposição. Aquilo sugere que os jogadores joguem mais coletivamente, sugere ter mais coragem, ter mais inteligência tática para jogar e saber ler aquilo que os adversários nos propõem. Muitas das vezes, a gente não consegue fazer e o dia que não der para sair jogando, mesmo quando estiver muito bem treinado, a gente tem que usar o artifício da bola mais longa. Gabriela Abrino, do Site Wall. Professor, bem-vindo. Queria saber se o senhor já estudou o elenco, sobretudo os mais jovens, e se pode nos dar um spoiler de quem será mantido no time, como, por exemplo, o Kaique. Eu tenho estudado já o elenco, já conheço alguns jogadores, mas desde quando o meu nome começou a ganhar, a gente começou as nossas conversas, eu comecei a olhar o time com mais profundidade. E eu gosto muito daquilo que eu vi, eu gosto muito dos jovens, e como eu disse já, os mais experientes também me agradam, bastante. Então, o elenco é forte. E especificamente do Kaique, é um jogador precoce, que tem um futuro brilhante pela frente. Lucas Muzetti, da Gazeta Esportiva. O último título do Santos foi contra o seu Aldax em 2016. Eu conversei com o Dorival naquele ano, e ele me disse que não comemorou o título como poderia, porque não se sentiu representado ao ver o Aldax protagonista dentro da vila. Até que ponto um técnico pode abrir mão de suas convicções em um futebol tão resultadista como o nosso? Essa é uma discussão que não tem muito sentido para mim, porque eu acredito que quem joga bem tem mais chance de ganhar. Então, quando a gente perdeu o Campeonato Paulista naquela ocasião, o Aldax teve mais chance de ganhar, mas não ganhou. Então, assim, não é você diminuindo a sua chance de ganhar que você vai ter mais resultado. Para mim, isso é uma coisa que não casa comigo, não tem muito sentido lógico. Esse é o estilo de jogo, é o que eu mais confio. Eu trabalho muito para que as coisas aconteçam dessa forma. Eu acho que é a melhor maneira de jogar para os jogadores e, consequentemente, para os torcedores. Evidentemente que tudo tem que ter resultado. Quando os resultados não vêm, tudo fica mais difícil. Mas, repito, essa é a maneira que eu concebo o futebol, é a minha maneira de viver. Futebol, acho que é uma forma de você se expressar enquanto você está vivo. Então, não é uma coisa que está desconectada da minha vida. eu procuro espremer dentro do jogo, junto com os jogadores, aquilo que eu enxergo da minha vida. Então, eu acho que tem que ter coragem, os jogadores têm que ser solidários, têm que fazer uso da inteligência, têm que ter protagonismo e os jogadores também têm que usar da força coletiva para poder ter brilho pessoal. Então, é uma maneira muito particular que eu enxergo o futebol. Eu coloco tudo aquilo que eu sei enquanto ser humano para que as equipes que eu dirijo consigam melhorar as pessoas que jogam e as pessoas que assistem. Lucas Leite, do portal Meu Peixão. Nos seus trabalhos recentes na Série A, as equipes tiveram um bom início, uma arrancada e depois uma queda de produção em sequências negativas. Como dar a volta por CIVA para mudar esse tabu? Então, essa análise, assim, eu me permito discordar um pouco. foram trabalhos muito diferentes do Atlético Paranaense. Do Fluminense para o Atlético já foi diferente e do São Paulo para o Fluminense foi muito diferente. No São Paulo teve essas oscilações, como você citou, mas a gente descia e subia cada vez mais forte. E talvez, se não tivesse saído, a gente ia conseguir subir de novo e, quem sabe, ter conquistado o título. Então, é um trabalho que nesse sentido foi só evoluindo, tanto em termos de resultados. A gente ficou muito próximo de duas conquistas no ano passado. A gente não conseguiu, mas vamos tentar fazer de tudo para que aqui no Santos a história seja diferente. Gabriel dos Santos do GE. Você é um técnico que gera muito debate, seja para o bem ou para o mal, entre torcedores, imprensa, defensores e críticos do seu trabalho. Você vê isso como uma pressão extra para o seu trabalho, levando em conta que o trabalho de um treinador já é desgastante por si só? E por que acha que isso acontece tanto com você? Não, isso não é uma pressão, eu não sou movido pelas coisas que acontecem fora de mim. Eu já falei mais de uma vez, mas eu vou repetir aqui. Eu acredito que eu vivi uma vida de jogador para aprender a ser técnico. Enquanto eu jogava, as coisas que vinham de fora e muitas coisas que aconteciam até internamente me produziam uma certa angústia e bastante sofrimento enquanto eu fui jogador. Como treinador, isso mudou bastante. Sou muito seguro das coisas que eu faço, eu olho muito para aquilo que está acontecendo internamente. tenho convicção do que a gente faz, a gente tem muito mais elementos para poder saber o caminho que a gente tem que seguir. A gente não pode ficar vulnerável a opiniões que por mais profundas que elas sejam, elas ainda acabam sendo superficiais. Porque se eu trabalho no Santos e me alimento de tudo o que acontece no time o dia inteiro, que conheço os jogadores, que assisto os adversários, que assisto e reassisto os nossos jogos, eu não posso pegar a opinião de quem está vendo um jogo ou outro jogo de uma maneira assim, ao passão, porque você está vendo o jogo uma vez só, você perde o melhor da festa, você não consegue, ninguém consegue destrinchar um jogo assistindo uma vez só. E a maioria das opiniões, elas são baseadas nisso e de uma maneira superficial e quase todas elas mediadas pela interferência do resultado. E o resultado final do jogo, às vezes, não diz o que foi a partida, muitas vezes, engana, engana muito. E engana mais ainda quando se ganha de uma maneira quando você não joga bem. Quando você ganha jogando mal, você quase sempre paga uma conta depois que, às vezes, você não tem mais como ter recuperação. Então, a gente tem que desenvolver bem os meios, procurar treinar bem, procurar jogar bem e que os resultados, eles sejam consequência desse treinar bem e desse jogar bem, de uma entrega profunda para que o Santos consiga evoluir, fazer uma grande temporada. Isso vai gerar uma consequência, mas a gente tem que controlar os meios. A gente fica muito baseado aqui no Brasil no final do jogo. E vocês sabem disso, tanto quanto eu, conforme os resultados, eles vão estar ganhando o tipo de comentário é um, está perdendo o time de comentário é outro. e às vezes a partida que está se desenvolvendo é a mesma. E você vê, eu já sugeri isso, se as pessoas assistirem o jogo e tirar os gols e as pessoas não souberem quem ganhou e quem perdeu o jogo, os comentários, eles vão ser muito diferentes. Então, isso podia ser até, para esses que gostam de estudar, fazer de maneira acadêmica, para ver como é que difere o resultado de quem está assistindo sem a presença dos gols para analisar tecnicamente daquilo que acontece. E a gente tem que ter frieza para analisar o jogo. Se a gente ficar oscilando sempre ao sabor daquilo que acontece no final do jogo, a gente acaba indo por um caminho que, na minha opinião, não é o melhor. A gente tem que saber analisar o futebol como um todo e, principalmente, das coisas que a gente consegue controlar. Quando a gente consegue impor as nossas ideias e jogar de maneira agressiva e com protagonismo, com imposição, isso tende a nos levar a um resultado positivo. Mas o máximo que a gente pode fazer com o trabalho é aumentar cada vez mais a nossa chance de jogar. Às vezes, a gente tem um pensamento infantilizado, principalmente no futebol, de que a gente tem garantias de que a gente vai ganhar um jogo. Ninguém sabe quem vai ganhar uma partida de futebol. Por isso que é emocionante, por isso que é excitante. O que a gente pode fazer e o que nós vamos fazer aqui no Santos é aumentar ao máximo a nossa chance de ganhar os jogos. Felipe Mendonça, do Esporte por Esporte. Você acredita que o estilo de jogo vai ter rápido entendimento do elenco, mesmo com a maratona de jogos? Nós vamos tentar trabalhar. A maratona está aí. Eu sou um crítico do calendário brasileiro. Principalmente, em consequência do Covid, ficou ainda muito pior. Mas a realidade está aí. A gente tem que saber como a gente vai lidar com isso. Eu vou procurar ao máximo impondo as ideias para os jogadores para facilitar o entendimento deles, para que eles sintam mais prazer em jogar, que eles consigam ter a capacidade de competir melhor e aumentar a chance de vencer jogos. O Eduardo Estatute, do Esporte News Mundo. Gostaria de saber qual característica sua você acredita que vai mais se encaixar no elenco do Santos, agora? Cara, minha característica principal como treinador de futebol é a vontade que eu tenho de ajudar os jogadores para que eles consigam render bem e levar alegria para o torcedor. Isso é o principal. Isso é o que mora dentro de mim. Então, assim, eu gosto de melhorar os jogadores. Eu gosto muito. A gente tendo os jogadores melhores, com mais confiança e com a capacidade de entender melhor o jogo, entender melhor a vida, a gente vai ter um time mais forte. E isso vai desembocar no torcedor. Quando a gente conseguir fazer com que isso se repita de maneira cada vez mais consistente, a gente vai levar alegria para o torcedor. Então, é essa simbiose que eu sempre busco que o jogador consiga levar para o torcedor algo de alegre, algo de positivo. O time convive com dificuldades desde a era cuca em superar adversários que jogam na linha baixa e também nas bolas aéreas defensivas. Pela sua experiência, essas deficiências só se resolvem com treino ou é preciso novas peças? Basicamente, é com o trabalho que a gente tem que dar conta disso. Jogar contra linhas baixas, essa é a coisa mais difícil de fazer no futebol. A mais fácil de fazer em contrapartida é jogar em linha baixa. A questão da bola aérea acho que é uma questão de treino. Como a gente disse, aqui nós temos bons jogadores e a gente vai fazer de tudo para ajustar essa questão. Fernando, queria agradecer, desde a boa sorte a você, queria agradecer aos jornalistas que participaram da coletiva e bom início de trabalho no Santos. Obrigado. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.